Olá estudante do oitavo ano, neste vídeo vamos falar sobre densidade demográfica, confere comigo. Você sabia que a ocupação territorial do Brasil é irregular? Ou seja, apresenta lugares densamente povoados, muitos habitantes por quilômetro quadrado, e vazios demográficos, média de nenhum habitante por quilômetro quadrado? Sabia disso? Mas como que eu calculo isso? Como que eu entendo essa ideia de densidade demográfica? Essa ideia de que um lugar é mais ocupado e outro lugar é menos ocupado? Preste atenção nisso. O que é densidade demográfica? A densidade demográfica expressa o número de habitantes por quilômetro quadrado de uma região. Assim, densidade demográfica é a razão entre o número de habitantes e a área da região ocupada. De novo, a densidade demográfica é o número de habitantes dividido pela área ocupada. Confere a fórmula na tela, olha lá, número de habitantes, área da região ocupada. Beleza? Então olha só, para que serve? A densidade demográfica, ela mostra algumas informações, olha só. Lugares com maior densidade demográfica concentram mais população. Lugares com menor densidade demográfica concentram menos população. Olha um exemplo. Dois bairros de uma cidade, Água Branca e Pedra Azul, têm os seguintes dados aproximados para população e área. Água Branca tem 125 mil pessoas numa área de 36 quilômetros quadrados. Já a Pedra Azul, tem 85 mil pessoas numa área de 30 quilômetros quadrados. Qual dos dois bairros apresenta a maior densidade demográfica? Vamos descobrir. Então aqui eu tenho as informações. Vamos calcular primeiro Água Branca. Água Branca tem 125 mil habitantes num espaço de 36 quilômetros quadrados. Então confere o cálculo comigo. Olha lá a densidade demográfica. 125 mil habitantes dividido por 36 quilômetros, você vai ter o quê? 3.472,22 habitantes por quilômetro quadrado. Bastante gente. Num quadrado de um quilômetro por um quilômetro. Certo? Agora nós vamos calcular a densidade demográfica de Pedra Azul. Olha lá comigo. Pedra Azul é 85 mil habitantes dividido por 30 quilômetros quadrados. Se você fizer essa continha, você vai ter 2.833,33 habitantes por quilômetro quadrado. Conclusão. Qual desses bairros é mais povoado? É o bairro de Água Branca, porque a densidade demográfica é maior. Beleza? Então olha lá. Note que a Água Branca concentra mais população do que Pedra Azul. Tá bom? E não basta você só comparar os números. Você precisa estabelecer a relação, porque dependendo do tamanho da sua área e da quantidade de população, por mais que os números sejam maiores, eles podem gerar uma densidade demográfica menor. Tá bom? Então, esteja atento que não basta só olhar os números. Tem que olhar a densidade demográfica também. Então, neste vídeo, nós falamos sobre densidade demográfica. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!